Olá, está no ar mais o Pensando Bem. O tema de hoje é o papel da polícia na sociedade. Numa sociedade em que se exerce a democracia plena, a segurança pública garante a proteção dos direitos individuais e assegura o pleno exercício da cidadania. Para entender um pouco sobre o papel da polícia na sociedade, nós temos dois convidados super especiais. Armando Brasil, que é promotor militar. Doutora Armando, muito bem-vindo ao Pensando Bem. E a delegada Silva Rego, que trabalha como delegada e diretora de Prevenção Social da Violência e Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do Pará. Doutora Silva, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Você pode participar do Pensando Bem mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, no número 988023444. Repetindo, 988023444. Você pode mandar a sua pergunta, fazer as suas contribuições. Estamos aguardando as suas intervenções aqui. Padre Bruno. Então, doutora Silvia, bem-vinda entre nós, doutor Armando. Um prazer ter vocês conosco. Bom, a primeira pergunta, que não pode calar, qual é o papel da polícia segundo a Constituição Federal? De 88, evidentemente. Como foi bem dito, bem dito no primeiro, na fala do nosso apresentador, na verdade, se nós resumirmos, a polícia, os órgãos de segurança, elas devem ser provedores e promotores da cidadania. A polícia militar, que é aquele policial que você vê fardado, ele é responsável pela ostensividade. A presença do Estado, quando você vai fazer um cooper, vai fazer uma ginástica, nós sempre vemos a comunidade pleiteando o maior número de policiais. Por quê? Para garantir seu direito de ir e vir. A polícia civil já vem com o papel de fazer a investigação policial de um crime que ocorreu e fazer o devido encaminhamento para o judiciário. Por isso, ser denominada polícia judiciária. Doutor Armando, são as três, então, são três polícias, né? Civil, militar, federal, como é? Qual é a diferença e a abrangência de cada uma delas, as funções? Pois não, boa noite, padre Bruno, boa noite Francisco, boa noite, minha cara amiga, irmão, delegada Silvia Rigo. Bom, a segurança pública, ela é bem definida, é bem delineada na Constituição Federal, no artigo 144. Então, nós temos a polícia militar, que atua na prevenção, nós temos a polícia civil, que atua como polícia judiciária estadual na apuração de crimes, na apuração de infrações penais da sua competência, e nós temos a polícia federal, que atua também como polícia judiciária no âmbito da União dos Crimes, que a União tem interesse. Agora, só fazendo uma ressalva, padre, a polícia, quando se fala em polícia judiciária, a polícia militar também, ela exerce a figura da polícia judiciária nos crimes militares definidos em lei. Ah, tá. As forças armadas também. Então, um crime praticado por um integrante das forças armadas ou das polícias militares ou do corpo de bombeiros, essas polícias que, tradicionalmente, não são consideradas polícia judiciária, elas se transformam em polícia judiciária. Então, um crime militar, por exemplo, o nome da polícia militar... Para os crimes que ocorrem, para os crimes militares. Militares. Então, quem apura um crime... E nem todos os crimes militares são identificados como crimes também comuns. Sim, nós temos uma diferença entre crimes militares e comuns. Os crimes militares, eles são subdivididos em próprios e impróprios. Então, entenda o telespectador que o crime militar próprio são aqueles que não têm previsão no Código Penal comum. Por exemplo, a deserção, é quando o militar se ausenta do posto por prazo superior a 8 dias. Nós temos o crime de dormir em serviço, temos o crime de abandono de posto, de violência contra a superiores e etc. Tanto os outros. Nós temos os crimes militares impróprios no Código Penal Militar, que são aqueles crimes que encontram-se previstos também com a mesma definição legal no Código Penal comum, como o homicídio, o furto, enfim, o estupro. Então, esses crimes militares praticados por militar atuando em razão da função ou em serviço e são apurados pela Polícia Judiciária Militar. Então, é bom que se ressalve que, nesses casos, a Polícia Militar, além de ser uma Polícia de Prevenção, ela é também Polícia Judiciária. E eu concordo com a minha amiga aqui, a delegada Silvia, não se pode mais hoje falar de Polícia sem falar, por exemplo, em direitos humanos. A gente observa bastante os debates inflamados. Vamos chegar lá, viu? Ah, sim. Vamos aprofundar esse tema. Ah, então pronto. Então, eu vou ficar na barra. Já ia falando por antecipação. Não, mas pode falar sem problema. Não, pode falar. Então, pronto. Então, hoje em dia, não existe instituição, Padre Francisco, delegada Silvia, instituição que mais proteja os direitos humanos como a Polícia. Deveria. A Polícia, ela tem o dever de proteger os direitos humanos. O cidadão. O cidadão. Então, quando se fala em direitos humanos, se confunde, não é? O termo pejorativo, como se fosse direitos de bandido. Imagine, Padre, imagine, Francisco, imagine, minha amiga Silvia, que quando nós precisamos de uma atuação na área de saúde, a gente, às vezes, só ocorre da Polícia. Nesse momento em que o policial está tendo uma ocorrência envolvendo a saúde, ele está defendendo, sim, os direitos humanos. Mas, agora, doutor Armando, é preciso que o próprio policial tenha compreensão de que esse ato dele é uma defesa dos direitos humanos, porque muitos agentes cometem no equívoco de achar que a defesa dos direitos humanos é somente para uma determinada categoria. Eu acho que é super interessante que o policial que está em casa, nos ouvindo, de que a ação dele, por exemplo, num ato desse, é uma ação de direitos humanos. Um adendo a essa fala e a importância que as instituições estão dando a isso, porque isso é o âmago do adatividade policial, é que as disciplinas de direitos humanos e polícia comunitária já fazem parte do curso de formação das instituições. Então, ninguém vai poder dizer que entra na instituição polícia militar ou da polícia civil sem ter tido a cadeira de direitos humanos e a cadeira de polícia comunitária também, da qual eu fico feliz de ser professora. O contexto histórico brasileiro, entretanto, percebe-se que direitos humanos e atividade policial sempre estiveram em posições antagônicas. Por quê? Como podemos explicar isso? Historicamente, nós viemos de uma ditadura militar que, em termos históricos, foi ontem. Se a gente for trabalhar em termos históricos, foi ontem. Então, as instituições, sim, foram usadas de forma errada para manipular, era o braço, né? A população era considerada como o inimigo dentro de uma visão como que de guerra. Pois é, e isso deturpou a imagem da polícia, do seu real papel, que é de proteger essa comunidade. E nós ficamos quase naquele papel do marido que traiu a esposa, né? A sociedade. E tudo que nós fazemos, até provarmos que está certo, já é visto com um pouco de desconfiança. Mas isso é natural. Todo cidadão que deseja ser um policial sabe que vai entrar numa carreira com grandes desafios. Mas eu lhe digo, padre, nós temos grandes profissionais, grandes policiais, inclusive, estamos em um concurso, em andamento de um concurso para mais 2 mil policiais militares, mais 650 policiais civis, e lhe digo, uma grande safra nos últimos concursos de policiais com esta consciência, né? Que é saber realmente do que se trata a instituição e do nosso dever para com a sociedade. Então, doutor Armando... É, eu acredito que a questão que se possa dizer de direitos humanos hoje, ela está muito enviesada, né? Ela é muito analisada sob uma ótica, na minha opinião, milp. Enfim, quando se tem direitos humanos, se associa com proteção de... De magníquia. De magníquia. Enfim, não é isso. Então, a nossa polícia hoje, ela já se desvigulou daquela... Eu concordo com a delegada Silvia, com aquela visão deturpada, estereotipada, de que a polícia agiu em nome de um regime, principalmente a polícia militar. Eu, quando fui, por exemplo, atuei... Comecei a atuar na promotoria militar, ainda tive, padre, a oportunidade de analisar alguns casos já prescritos da época que remontava a ditadura militar, de fato, que ainda remontava aquela época de exceção. Então, veja só. Aquilo refletiu um momento político, um momento em que o grupo político que se encontrava, se utilizou da polícia, é bom que se diga isso, se valeu da polícia como um instrumento de aniquilação. Não só a polícia militar, mas a polícia civil, a federal. Nós tínhamos aí a delegacia, o DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, enfim. Tivemos até depois a promulgação de uma lei para beneficiar um delegado, a chamada Lei Fleury. Então, eu acho que tudo isso deturpou a instituição e, até hoje, nós observamos que fica difícil desvincularmos dessa época, da instituição dessa época. O senhor tem uma ideia, padre? Toda vez que eu faço palestra, e na época também já tive a oportunidade de ser professor, hoje em dia o tempo já não me permite ser, as pessoas me perguntavam se a justiça militar, o senhor tem uma ideia, era fruto da ditadura militar. Eu disse, não, olha, por aquilo que pareça, a justiça militar foi a primeira justiça brasileira a ser concebida. Ela foi criada pelo Alvará de 1º de abril de 1808 com a vinda da Família Real. Justiça militar da União, no caso. Por que isso? Por causa que, durante a vinda da Família Real, ocorreram muitos crimes praticados por marinheiros, enfim. E, na época do João VI, a primeira medida que ele criou foi criar uma justiça militar para julgar aqueles crimes ocorridos durante a viagem da Família Real de Portugal até o Brasil. A justiça militar do Estado, para o senhor ter uma ideia, tem 65 anos. Ora, a justiça militar já se foi embora há 50 anos, quer dizer, 15 anos antes já tínhamos uma justiça militar estadual e muitos anos antes a justiça militar da União. Então é impossível eu concluir isso aí, até colegas meus, membros do Ministério Público e magistrados, ainda entendem a justiça militar como sendo fruto, como sendo filhote da ditadura militar, mas não é. Então a justiça militar hoje, inclusive, é o direito penal militar, ele recebe uma outra denominação no mundo inteiro, chamado direito penal militar e humanitário, devido à preocupação, principalmente em épocas de pós-guerras que ocorrem no mundo inteiro. Então você tem um direito para tentar reconstruir aquela cidadania ofendida durante uma época. Para você ter uma ideia, como realmente, eu concordo com a delegada Silvia, de que a polícia acaba sendo estereotipada como um órgão de aniquilação, como um órgão auxiliar da ditadura militar. Isso implica em todo um processo também de formação dos policiais. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um pouco uma pergunta. Qual é o perfil social, socioeconômico, enfim, dos policiais, policial militar, policial civil. E gostaria também que fosse tratado a questão da polícia federal, também, qual é a sua atuação, qual é a sua característica dentro desse contexto. Enfim, como é o perfil dos nossos. Eu queria complementar a pergunta do Padre Bruno. Permita, delegada Silvia. Eu acho que quando a gente fala um pouco também no perfil, a gente quer falar, se referir principalmente aos... Nós vamos ter duas mil novas vagas. Quem é que procura esse concurso? Nós temos uma gama significativa de jovens da periferia, que são praças, por exemplo, hoje. Então, é o jovem da periferia, o negro, é o pobre. Quem é hoje a polícia militar, especificamente? Mas acho que nesse fórum. Eu posso me reportar. Porque tem características que são bastante diferentes. Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Eu vou falar um pouco da Polícia Civil. Para o cidadão ser um delegado de polícia, primeiro você tem que ser um bacharel em Direito. E, depois de bacharel em Direito, fazer o concurso para delegado. Para ser delegado, só quem é formado em Direito. Já para ser, escrivão investigador, hoje, por causa da preocupação que a Polícia Civil tem com uma grande mazela que nos preocupa muito, que é a questão do atendimento ao público, a Polícia Civil, no seu concurso, está trazendo um requisito de todos serem de nível superior. Para já vir com alguma experiência, uma bagagem, para poder fazer um atendimento de qualidade, ter um entendimento social. porque nós aí temos investigadores e escrivãs que já vêm concurso de jornalismo, concurso de psicólogos, todos de nível superior. Aí fazem o concurso e esse é o perfil do Policial Civil agora. Entretanto, o policial que está no embate direto, no cotidiano com a vida da população, é o Policial Militar. E quem é esse? Bom, o Policial Militar, hoje, ele é preciso ter um nível fundamental. É bom que se ressalte... Nível médio, né? É nível médio, é. Nível médio, sim. Então, hoje, o Policial Militar, ele... Eu já me surpreendi com a quantidade de pessoas de nível superior que estão fazendo o concurso para soldados. Eu tive uma situação, uns anos atrás, em que eu fiquei até surpreso, né? Com a quantidade de pessoas de nível superior vindo de outros estados, inclusive, principalmente do curso de Direito, fazendo o concurso para soldados. Então, há uma exigência, digamos, formal do nível médio. Mínima, né? Para ser soldado. Para o oficial, também, e o oficial, ele, na academia, quando ele se forma, ele se torna um... O curso dele é reconhecido como superior. Em Brasília, a Polícia Militar toda, de soldado até oficial, é nível superior. Então, já há uma exigência maior no Distrito Federal. Que é o melhor salário do Brasil, né? Inclusive, o maior salário é pago a militares. Se você for analisar, militar das Forças Armadas e Auxiliares, o melhor salário que tem é... E é uma bandeira de luta da PEC 300, dos militares, para equiparar o salário dos militares com o Distrito Federal, não é isso? Então, a qualificação, hoje, de qualquer concurso... Posso até me estender um pouquinho mais? Hoje, os concursos públicos, que pese ser de nível médio, a grande maioria das pessoas que passam nesse concurso são de nível superior. Devido à exigência que se faz, hoje, da qualificação intelectual do... Considerando a necessidade, também, dos mercados. Considerando a necessidade, exatamente. Nós vivemos numa democracia. O papel da polícia numa democracia, como deve ser encarado, como deve ser vivido. Mas, antes disso, todo o processo de formação. Por onde passa todo esse processo de formação dos policiais? Por exemplo, dos policiais militares. Existe uma formação específica. Tem um concurso, ganha um concurso, muito bem... A gente pode fazer dos dois aqui, né? Que curso específico faz para o exercício da profissão? O policial militar, padre, normalmente, ele faz um curso, correto? Ele passa um tempo na academia. Ele varia muito, de acordo com a política da segurança pública. Depende também de quem vai ser o policial, se ele é soldado ou oficial. Então, existe um prazo. O oficial, ele normalmente passa de três a quatro anos, né? Ele começa com aluno, aspirante, cadete, enfim, até ele se torna segundo-tenente. Ali, ele está sendo formado para ser um líder de uma troca. Já o prazo, o soldado, ele passa, às vezes, até um ano. Não necessariamente... O curso chega a durar até um ano. A formação desse prazo, desse policial militar. Então, normalmente, eles aprendem noção de direito, correto? Inclusive, o último concurso para soldado caiu uma disciplina que praticamente só existe nos concursos para o Ministério Público Militar, da Justiça Militar, que é Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. Então, pela primeira vez, houve a exigência de uma matéria muito específica, né? Que é o Direito Penal Militar, tendo em vista que ele vai ser militar. É bom que se diga também que no curso de formação do policial militar, não há mais aquele rigor como existia já... O adestramento. O adestramento, enfim. Então, às vezes, a pessoa fala que o policial militar, ele é doutrinado, ele é domesticado para olhar o cidadão como inimigo, né? Não é o caso. No segundo bloco, a gente vai aprofundar, viu, Dregada Silva, também a senhora vai falar um pouco da formação. Não vamos votar nesse assunto já, já. Vamos para um breve intervalo e voltaremos com o segundo bloco do Pensando Bem. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp do 988023444. Mande sua pergunta para a gente, que nós estamos falando sobre o papel da polícia na sociedade. Fique ligado aí. Estamos de volta com o segundo bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre o papel da polícia na sociedade. Vamos continuar, então, falando sobre a formação dos policiais. Doutor Armando, o senhor queria concluir, tinha direitos humanos e tudo? Isso mesmo. Então, hoje, como eu disse anteriormente na abertura do programa, não se pode mais falar em polícia sem o estudo dos direitos humanos. Então, direitos humanos é uma cadeira que é prevista em todos os currículos, em todas as polícias no Brasil inteiro. É impossível hoje você raciocinar a polícia apenas do ponto de vista formal, do ponto de vista legal. Então, vai muito mais além. Muito bom. Delegada civil, e a polícia civil? A senhora é professora, inclusive, né? Sim, eu sou professora dos policiais. A polícia civil, o delegado, ele já entra com uma formação de nível superior. Então, a academia vem enfatizando as matérias que dizem respeito justamente a essa área de inquérito policial, mas com toda essa formação também de direitos humanos. E mais que isso, nós vemos a preocupação da instituição constante com uma capacitação contínua ao longo da carreira, né? Nós temos uma academia de polícia civil que fica no IESP, né? Inclusive, o Estado do Pará, ele foi pioneiro em juntar as capacitações de todos os órgãos de segurança em um único local, né? Um único espaço, né? Que é o IESP. Então, isso nos deu a oportunidade de trabalharmos a integração, né? Então, assim, a polícia militar também criou recentemente uma diretoria de polícia comunitária. E dentro da diretoria de polícia comunitária, nós trabalhamos as capacitações não só da polícia militar isoladamente, mas polícia militar e comunidade de sua área tendo uma capacitação conjunta de polícia comunitária. O Coronel Emílio, para nós, é um ícone da polícia comunitária. Muito bem. E eu tenho uma pergunta que não quer calar. Estamos aqui para responder. Será que a população, a comunidade, de uma forma geral, não tem medo da polícia? Por isso é que nós temos que capacitar. A informação, ela quebra as barreiras. Vocês acham que essa não é um pouco mais realidade? Sim, mas a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, quando a polícia, porque como nós conversamos, quem não tem nada que esconder, não tem por que não interagir. Então, quando a polícia conhece seu papel e interage com a sua comunidade, aqueles medos, eles, a tendência a diminuir. Eu não estou dizendo com isso, padre, que nós não temos problemas na corporação. Nós temos, reconhecemos. E eu desafio alguém a demonstrar uma instituição que trabalhe tanto e puna tanto como os órgãos de segurança. Nós sabemos que tem mazelas, mas por isso que nós e a comunidade temos que nos unir para identificar e separar o joio do trigo. Porque o policial honesto, o policial que cumpre seu dever, não tem interesse nenhum de ter nas fileiras das suas organizações pessoas que não dignificam a farda e nem o seu mistério e nem a sua profissão. Por quê? Se nós temos, por exemplo, um policial com desvio de conduta para a corrupção, a comunidade que não interage conosco acha que também nós somos corruptos. E para os policiais corruptos, que não são policiais, são falsos policiais, vestindo uma farda que não lhes pertence, porque eles não entendem qual é a sua função, para eles nós somos bobos, entre aspas. Então, para os policiais realmente que entendem sua função, nós precisamos que a comunidade esteja cada vez mais junto conosco, nas reuniões comunitárias, conheça quem é o seu comandante da área, o seu delegado, para que nós juntos, e aí é só juntos, que nós vamos poder separar o joio do trigo. Doutor Armando. É verdade. Isso é uma pesquisa, salvo engano, ano passado, em que mais de 60% da população não confia na polícia, tem medo da polícia. Eu particularmente lhe confesso, padre, que na minha juventude eu também tinha medo da polícia. Eu, ainda jovem, na época da ditadura militar, eu era bem criança mesmo, e quando eu via um policial, eu ficava com medo. Eu acredito que esse estereótipo tenha realmente a ver com o período ditatorial, então, ainda é uma herança que ainda temos que trabalhar bastante, como disse a delegada, para, eu acho que a fórmula é a questão da comunidade, a aproximação com a comunidade é a melhor forma de se resolver o problema. Se eu for contabilizar o efetivo hoje da polícia militar em torno de 15 mil homens, e a quantidade de processos que nós temos na auditoria militar, é um número bem irrisório. Significa dizer que não tem como a gente dizermos, assim, de forma bem categórica, que a população toda tem medo da polícia. Então, uma parte tem, mas nós combatemos isso. Existem instâncias de controle e forma de combate com o Ministério Público e as próprias corrigidorias de polícia que fazem o trabalho. Parece que tem alguma pergunta aqui. O Arnaldo Júnior tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, boa noite. Existem casos em que o policial militar precisa fazer bicos para compor o salário. Neste caso, quando ele se torna vítima de uma violência, como a corporação ampara e ampara a família, visto que essa vítima estava fora do local oficial do trabalho. O Arnaldo Júnior, obrigado pela pergunta. O Arnaldo, é uma pergunta bem pertinente. Realmente, o bico, ele, inclusive, ultimamente os tribunais militares têm entendido que não é crime militar. Isso não isenta o policial militar fazendo bico. É porque ele não está fazendo dentro da sua atividade. Só seria crime militar se ele estivesse, por exemplo, matando escala de serviço, como se chama na gíria popular. Mas se ele estiver de folga fazendo bico, não há crime, mas resta transnação da disciplina. Isso pode configurar. Então, nesse caso, o Estado, do meu ponto de vista, ele deveria, mesmo assim, auxiliar. Porque ele nunca vai deixar de ser policial. É bom que se diga que a função policial, função de promotor, de juiz, nós somos 24 horas do dia. Então, a qualquer momento que nós somos acionados, nós temos o dever de ofício de agir. Não existe para nós, não existe ponto. Enfim, eu não posso, no meio do julgamento, dizer, olha, acabou 14 horas, vou bater o ponto que eu tenho que ir para casa. Eu não posso fazer isso. Enfim, a atividade é contínua. Então, mesmo ele fazendo bico e acontecer alguma coisa, o Estado tem, sim, por obrigação de assistir esse policial militar. Ok. Inclusive, eu ouvi uma fala do coronel Hilton Benigno, que acabou de assumir o posto máximo, o comando máximo da Polícia Militar do Estado do Pará, que ele disse, categoricamente, que na gestão dele, ele vai privilegiar, cuidar deste homem, deste pai de família, deste policial, da melhor forma que ele puder, para que este policial se sinta apoiado e cuide da sociedade. Eu fiquei muito sensibilizada e fico muito orgulhosa de ver uma polícia militar que galga esse patamar. Muito bem. Vamos agora para uma outra questão também, que está muito viva nos dias de hoje. A atuação policial nas manifestações populares tem sido, às vezes, alvo de muitas críticas. Como funciona a disponibilização do aparato de segurança nessas ações? É uma atribuição, padre, da Polícia Militar, é a garantia da ordem pública. A garantia da lei e ordem também se chama bastante. Então, a atuação da Polícia Militar tem que se pautar sempre na proteção, na tutela do cidadão. Então, eventuais excessos em uma manifestação, eles têm que ser coibidos. Aconteceu até, eu vi uma situação que aconteceu, salvegando em Goiás, de um capitão ter agredido um cidadão que não estava participando ali da manifestação, não estava causando nenhum tumor. Cacetete. Foi um cacetete, então. Quebrou. Quebrou, causou lesões de natureza grave no cidadão, enfim. Então, esse tipo de conduta é uma conduta reprovável. Não é a filosofia da Polícia Militar, posso garantir a todos aqui, a filosofia da Polícia Militar Pauta por uma proteção, uma tutela do próprio indivíduo. Por quê? Porque as manifestações são previstas em lei. A liberdade de manifestação é um direito sacossanto constitucional que tem que ser observado, tem que ser investido. Menos para os militares, dentro da sua estrutura de organização. Sim, os militares é uma situação em que é bem sujeira. Por quê? Para ele garantir esses direitos, ele tem que ter realmente uma legislação que o proíba de fazer manifestação. Porque aí você tem a quebra da disciplina, a hierarquia que também são princípios constitucionais. Então, eu já frequentei seminários de direito penal militar no mundo inteiro. Muito debate sobre essa questão. Muito debate sobre essa questão. E em todos os lugares do mundo, qualquer instituição militarizada, ela se pauta por dois princípios constitucionais, hierarquia e disciplina. Então, por isso mesmo, não se deve admitir na conta de um militar que ele chegue em público e pratique crime de motim, não pode se amotinar. Toda vez que tem essa situação, a promotora militar tem agido com bastante rigor e vai continuar agindo com rigor. De forma que ele não tem esse direito de paralisar as atividades em detrimento da sociedade. Porque você tem uma instituição que garante a tutela da vida. O que aconteceu no Espírito Santo foi um exemplo. Quando a polícia militar parou, paralisou, houve um regresso à época da luta de todos contra todos. Tem uma questão aqui que veio agora, uma pergunta da Patrícia Costa, do bairro da Terra Firme. Mas é justamente, ele estava se referindo à questão do policial corrupto. É justamente do policial corrupto que a população tem medo. Não dá para saber quem é corrupto e quem não é. Infelizmente. Como a população pode interagir com o policial no momento de uma abordagem, caso sinta-se vítima de uma atuação abusiva da polícia? Ela fez essa pergunta. Com certeza. Inclusive, eu tenho um artigo publicado há uns anos atrás sobre como deve a pessoa se comportar em uma abordagem policial. E eu sempre digo, você tem que dialogar o mínimo possível com o policial. Nada de movimentos bruscos. O policial também faz parte do que nós chamamos da sociedade de risco. A atividade dele está em risco permanente e qualquer movimento que venha a produzir no imaginário do policial uma agressão, ele vai reagir. Então, você deve se comportar com respeito e dialogar o mínimo possível com o policial e evitar jargões do tipo, sabe com quem você está falando? Então, são situações que isso provoca realmente, pode provocar uma certa revolta no policial. Como eu disse, ele também faz parte de uma sociedade de risco. Esse tipo de frase não é só nem no policial que provoca a revolta, na sociedade. Na sociedade. A gente está falando especificamente de uma abordagem policial, de blitz. Enfim, outro dia eu também fui abordado em uma blitz, eu tenho por hábito não me identificar também, enfim, você apresenta a sua identidade, boa noite, enfim. Então, você deixa o policial fazer o seu atrapalho que ele com certeza está ali para garantir o seu direito. Ótimo, obrigada. Obrigada, Silvia. Toda abordagem é uma atividade que requer energia, porque você não sabe o que está ali lhe aguardando. O policial tem que ficar atento e, na verdade, ninguém gosta de ser abordado, né? As pessoas se sentem ofendidas porque acham assim, o senhor está achando que eu sou bandido, eu sou trabalhador. Mas, na verdade, a comunidade com informação, ela sabe que aquela abordagem é necessária, porque durante uma abordagem é tirada uma arma que duas horas depois poderia tirar a vida do próprio filho daquela pessoa. Então, ela deve ficar calma, né? Deve entender o que é uma abordagem, não achar que aquilo é um desrespeito. Por outro lado, nós temos que ter uma polícia respeitosa também, porque fazer uma abordagem devido a uma afundada suspeita, isso é uma coisa que deve ocorrer até para proteger as vidas. Mas, nenhum tipo de palavra de bascalão também se pode fazer no momento desse. Isso é abordagem feita de uma forma absolutamente desrespeitosa. Como é que eu devo agir naquela hora? Isso, isso é um desvio. Mas, antes disso, como é que a gente vai identificar que a abordagem tem essa característica? Primeiro, quando a pessoa sabe que a abordagem é desrespeitosa, primeiro ela vai se sentir desrespeitada, porque são palavras ofensivas. O policial, quando ele vai abordar, ele vai querer verificar se a pessoa está aportando alguma coisa. Então, ele vai dar um comando e vai fazer a abordagem. A pessoa deve ficar calma e se deixar abordar. Depois, o policial deve dizer para aquela pessoa, primeiro, pede desculpa porque é um incômodo, por educação, explica por que está fazendo aquela abordagem, às vezes é um assalto naquela área. E, se houve um desrespeito, a pessoa também tem que ficar calma e depois procurar os órgãos competentes, como a ouvidoria do sistema, como a corrigidoria da polícia militar. Mas, evitar qualquer tipo de bate-boca ou coisas que vão influenciar. Por quê? Ali, além da segurança do policial, da pessoa que está sendo abordada, nós temos a segurança do entorno. Então, quanto mais seguro estiver aquela área, melhor para todos. Ótimo. Então, muito bem. Acho que é muito importante saber disso porque não há por que eu reagir naquela mesma hora. Sim. Então, mas eu tenho que ver o que realmente ocorreu e recorrer a esses... São dois órgãos, né? Que é a corrigidoria, que é interna da corporação, e é a ouvidoria, que é a ouvidoria da segurança pública, que já é um outro órgão que não é interno às corporações. é mais vinculado à sociedade, à sociedade civil. Se não estou... Está certo? Muito bem. Agora vamos falar da... 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 segurança... da... 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 da polícia comunitária. Polícia comunitária, a senhora é... é esperta nisso, porque já trabalhou... Das maiores autoridades. Uma das maiores autoridades. Há quantos anos a polícia comunitária? Que já foi muito bem falada, enfim... Poderia falar um pouquinho, um pouco, dessa filosofia, uma síntese, antes de falar o que é a polícia comunitária, afinal? Na verdade, hoje, o que a sociedade pede? Um policial bem preparado. Tanto na área da polícia comunitária, na área de mediação de conflitos, porque 70... 75% das chamadas do CIOP requer mais do que uma ação tradicional de polícia, mas sim uma polícia de prevenção, uma polícia de mediação de conflitos. Então, hoje, a sociedade, ela precisa de um policial que conheça as técnicas de polícia comunitária, mas que também conheça as técnicas de polícia tradicional. Não confunda, quando eu falo técnicas de polícia tradicional com truculência, não quer dizer isso. O policial, trabalhando as técnicas de polícia tradicional, por exemplo, no assalto com refém, existe técnicas, existe todo um mecanismo de combate a esse crime. É diferente de uma situação onde há marido e mulher, uma situação que ele vai trabalhar, uma situação que vai também conduzir para a delegacia, mas é uma coisa diferenciada, que também a polícia vai fazer a devida investigação e até prisão. Mas, às vezes, tem uma mediação de conflitos que precisa ser feita. Então, hoje, a polícia precisa ter essa capacitação. E é isso que a comunidade e o próprio policial precisa ter, porque senão ele vai para resolver um problema e traz dois. Então, hoje, nós precisamos disso. E eu tenho a grata satisfação de ver a polícia militar, desde o ano passado, ano e meio, criou uma diretoria de polícia comunitária e nós vemos muito bem dirigida pelo delegado... pelo delegado... Emílio, né? Coronel. Coronel Emílio, desculpa. Coronel Emílio, que é um ícone, eu digo este, é um ícone da polícia comunitária. Então, dando status à polícia comunitária que nunca teve, né? Fazendo as capacitações, na qual eu também fico muito feliz de ser instrutora, né? Estive em Barca Arena, acho que semana passada. Então, isso nos traz o compromisso que a instituição tem em capacitar, não só os seus agentes, como a comunidade. E também os demais órgãos. Temos na polícia civil também a Arim, que faz esse trabalho de aproximação também da comunidade. Temos na Segupi, hoje a Segupi tem uma nova legislação voltada tanto para a área de repressão, que é o nosso mistério, mas também uma diretoria de prevenção, a qual eu tenho orgulho de fazer esse trabalho. Voltado também para a polícia comunitária. Mas lhe digo, todo policial hoje, a sociedade, para trabalhar hoje com uma sociedade tão intolerante, uma sociedade que, onde às vezes não serveu respeito aos pais, onde não se respeita professores, todo policial hoje, ele tem que ter uma capacitação voltada para a área de mediação e de polícia comunitária. Muito bem. Nós vamos, no terceiro bloco, vamos aprofundar um pouco mais essas questões. Então nós vamos para um breve intervalo, lembrando que você pode participar através do WhatsApp e do 88023444, mandando sua pergunta. O tema de hoje é o papel da polícia na sociedade. Vamos para um breve apoio cultural, voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem. Estamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem. Infelizmente, um tema tão importante, o tempo voa, é o papel da polícia na sociedade. Tem uma pergunta aqui, feita por um telespectador, uma pergunta grande, viu? Pegada Silva, eu estou amando. É o seguinte, é como tornar a polícia, toda a polícia, na verdade, civil e militar, voltada para a defesa, expressão plena da cidadania, se o comando de suas ações decorre de um direito penal, material e processual, que é caracterizado e voltado para a coerção e punição das classes menos favorecidas. Essa pergunta é do Vando Vidal. Vando, só uma observação, o programa é Pensando Bem, não é pensando nisso, tá bom? É Pensando Bem. Muito obrigado, Vando, pela sua participação. Então, delegada, pode começar? Na verdade, o direito penal, como todo o direito da sociedade, ele tem que ser, fazer um reflexo daquela sociedade. É por isso que nós não vemos nem o segmento policial, nem o segmento do legislativo afastado da sociedade. Então, nós também, que somos operadores do direito, precisamos de uma sociedade integrada na área da sua legislação para fazer legislações que reflitam cada vez mais os direitos humanos e nos permitam a trabalhar de forma mais democrática possível. Vando, a pergunta é bem pertinente. Eu vejo assim, o direito penal, não é só no Brasil, não. No todo mundo, o direito penal sempre vai ser seletivo. Você tem uma situação aqui no Brasil de um direito penal voltado mais para a punição de pessoas com camadas mais hipossuficientes, o que nós chamamos de direito penal clássico. E existe aquele direito penal econômico, que é um direito penal tão em voga, que pune os crimes transnacionais, os crimes do colarinho branco, enfim. Então, nesse caso, especificamente, ele está falando de um comando de uma polícia que vai implementar, vai tentar dar efetividade a um direito penal que por si só é discriminatório. Então, a discriminação sempre vai haver no que diz respeito ao direito penal. Ele sempre vai ser seletivo e tanto que, para isso, volto a repetir, foi tentando, os penalistas tentando equiparar a situação criou-se o direito penal econômico. Inclusive, eu me lembro até de um autor, Stuart Mill, da famosa escola de Chicago, falando um pouco de criminologia. Então, ele criou a figura do colarinho branco. Então, muita gente pensa que o crime do colarinho branco é um termo atual. Não é, não. Ele veio desde essa época. Quando em Chicago, o crime praticado por garis que usava um colarinho laranja era punido de uma forma. Então, se dizia, fulano é colarinho laranja. Então, esse pesquisador, esse sociólogo norte-americano, ao fazer estudos profundos sobre a criminologia, ele descobriu que boa parte da criminalidade estava dentro, não da delegacia de polícia, mas dentro das geólogas como o Ministério da Fazenda. Então, por isso que ele vai ser seletivo e uma coisa é o direito penal, outra coisa é a segurança pública. Por falar nisso, não seria desejável a autonomia da Polícia Federal. Vamos falar um pouco a respeito da importância e do papel que está desempenhando, principalmente, nesses últimos tempos, a Polícia Federal. E há um certo apelo, se não estou enganado, para que ela tenha autonomia dos poderes, do executivo, enfim, que tenha orçamento próprio, enfim, que tenha autonomia. O que você acha? Olha, o nosso ideal, vamos supor, em termos de sociedade, é que toda a polícia tem autonomia, não só a Polícia Federal. Nós estamos em uma situação aqui, inclusive, atual, em que um senador, determinado senador, foi interceptado pela própria Polícia Federal, criticando a atuação da Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal deveria perder a autonomia dela. Então, deveria ter um ministro da Justiça que procure limitar a atuação da Polícia Federal. Isso é um absurdo. Polícia Federal é um órgão de Polícia Judiciária. Inclusive com a sugestão de trocar a diretoria, né? Exatamente. Comando. Então, a Polícia Federal, assim como a Polícia Civil, são consideradas Polícias Judiciárias. Então, quando se fala em Polícia Judiciária, é uma polícia de apuração de crime com atuação voltada para a Justiça. Então, ela vai cumprir a ordem do Poder Judiciário. Então, como ela vai... Eu fico a perguntar, como esse tipo de polícia vai perder a autonomia se ela está cumprindo uma ordem da Justiça? É impossível você interferir no trabalho de uma polícia, interferir na autonomia de uma polícia. Ah, eu tenho uma série de perguntas aqui. Delegada Silva, eu tenho que responder. Delegada Silva, eu quero ouvir o seu comentário. Uma sociedade viver numa democracia, a polícia é tão importante, tão importante, nesse sentido da questão da autonomia. E não tem como eu dissociar do fortalecimento do que só uma sociedade consciente pode dar as suas polícias. A polícia não está do lado oposto aos direitos humanos, a polícia não está do lado oposto à comunidade, à sociedade. A polícia está do mesmo lado. Quem está do lado oposto à sociedade e aos órgãos de segurança é o crime, seja lá de onde ele vier. Cometido por quem quer que seja. Então, o que acontece? Quando você tem uma sociedade que apoia a sua polícia, como hoje nós vemos a Polícia Federal cada vez mais, e só pode fazer esse trabalho porque houve uma comoção nacional apoiando a Polícia Federal. Da mesma forma, todos os segmentos de polícia devem se aproximar para ter esse apoio. E assim, nós vamos poder ter essa, podemos trabalhar de forma mais tranquila cada vez mais. Eu acho que há pouco investimento, agora falando das polícias civil e militar, na inteligência. Sabe por quê? Porque se não houver um bom trabalho de inteligência, a impunidade corre soltánea. Será que estou enganado? Com certeza, padre. Olha, veja bem uma coisa bem interessante. Quando se fala em inteligência, e aí vamos remontar o combate à criminalidade prévia que a Polícia Militar desenvolve, é impossível você resolver essa situação sem investir na inteligência. Então, nós temos assaltos, nós temos situações do famoso golpe, o famoso golpe-vapor ou o novo cangaço. Então, esse tipo de situação se combate com inteligência. Então, é fundamental hoje, para qualquer sistema de segurança pública no Brasil inteiro, investir nesse setor chamado inteligência. Por meio da inteligência, padre, por exemplo, nós, trabalhando na promotoria em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, e sabemos da importância da inteligência. muitos crimes praticados por policiais militares, nós descobrimos por meio do serviço de inteligência, daquela investigação que se faz nos bastidores, sem a ostensividade, aquele combate que se faz veladamente. então, eu sei que é muito importante hoje, você contar, aí vem a questão da comunidade, por exemplo, é comum, às vezes, a sociedade procurar a Corregedoria, denunciar que está sendo extorquida por um determinado policial militar. Se vai trabalhar imediatamente na questão da inteligência, se vai monitorar aquela situação, se vai fazer interceptação telefônica, e isso, com certeza, a promotoria dá todo o apoio no sentido de conceder essas medidas cautelares judiciais. e aí só chega esse tipo de crime, a elucidação desse tipo de crime, melhor dizendo, por meio do serviço de inteligência. Então, eu acho fundamental que se invista nesse setor. Delegada. Na verdade, há, sim, está sendo feito e já faz um tempo um investimento na inteligência. Só que, é uma coisa que nós não podemos falar, porque senão deixa de ser inteligência. Mas o Estado, ele tem grandes programas. Há um investimento na política de inteligência. Nós temos, por exemplo, o Guardiano. Deixa eu lhe dizer, a Polícia Civil do Estado não há um crime de assalto a banco que aquele grupo já não tenha sido, às vezes, preso por assaltos anteriores e até o modo desoperante, o policial já sabe quem é. E aí demora, às vezes, um mês, dois, três, mas de vez em quando você vê na imprensa, foi buscar aquele assaltante em outro Estado. Isso é Polícia de Inteligência. Então, nós temos aqui o Guardião, temos uma rede de inteligência assim que não pode ser ostensiva, mas lhe digo, a única coisa que eu vou lhe garantir que sabe tudo o que está acontecendo, são duas aliás, em todos os cantos, primeiro Deus, depois a comunidade. Então, também trabalhar essa rede de inteligência com a comunidade é fundamental. Bom, estamos no terceiro bloco e eu não quero perder umas perguntas que eu tenho aqui engatado. Tenho uma aqui que é houve a operação Pau d'Arco recentemente. Tá? Muito bem. E agora está sendo investigado se houve acesso, se não houve e tal. Mas, não teria sido interessante que em operações desse tipo, por exemplo, reintegração de posse, tudo que implicam num contingente que deve ir num determinado lugar e tudo. Não deveria haver um protocolo de atuação que exigisse, por exemplo, a presença do Ministério Público ou até da imprensa em determinadas ações que exigem o deslocamento de um grande contingente de policiais e tudo. Enfim, se tivesse havido isso, será que o que ocorreu não teria sido mais claramente explicado para a população? Ó, Padre, isso é uma pergunta bem pertinente, bem interessante. Eu não vou poder lhe responder diretamente, porque isso, inclusive, está sendo objeto de uma investigação que eu estou acompanhando por meio de um inquérito policial militar. Mas isso realmente está sendo abordado na investigação. Toda a operação desse porte, dessa envergadura, há um planejamento por parte da Polícia Militar, por parte dos órgãos de segurança pública em geral. Existe, inclusive, o CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública aqui, muito bem... Eu sou membro. Eu sou membro do CONCEP, né? Então, o CONCEP, ele elabora a norma nesse sentido. Então, nós temos uma situação assim, bem interessante. É isso que a gente vai ter que buscar, junto ao CONCEP, que haja um protocolo mais claro. Exatamente, que haja um protocolo mais claro e definido. Então, por exemplo, nós temos uma situação de reintegração de posse, como o senhor citou. Tem uma recomendação nossa da promotoria militar, junto com a promotoria agrária e mais a Procuradoria Geral de Justiça, proibindo, correto, a Polícia Militar de fazer a chamada, não reintegração, mas de fazer a questão do esbulho processório, quando há ameaça da turbação dessa posse. Por quê? Por causa que o Código Civil é muito claro e diz que nessa situação o ofendido, a pessoa que se sente ofendida, tem que procurar por meios próprios, tentar evitar, tentar recuperar de imediato, desde que faça logo, diz a lei, o Código Civil, mas ela tem que, nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio, ela tem que fazer por meios próprios. Ela não pode usar a Polícia Militar. Então, se a minha propriedade, por exemplo, é invadida, eu não posso pedir à Polícia Militar que de imediato vá reintegrar. Por quê? Porque ela só vai agir mediante uma ordem judicial. Então, ele pode, vamos supor, contratar uma segurança particular, desde que também faça dentro dos meios moderados, enfim. Que seja uma segurança que não seja uma milícia, né? Exatamente. Que mate trabalhadoridade. O objetivo da recomendação é justamente evitarmos a chamada milícia. Então, já temos uma situação aqui em que a Polícia Militar, o Comando de Missões Especiais, foi chamado para uma situação que não era, não justificava a intervenção policial nesta fase, neste momento. Então, eles foram lá e normalmente eles usam de uma forma bem interessante. Eles exibem armas, enfim, fazem aquela ameaça, aquele medo e a pessoa, ali o suposto invasor, sai do local. Então, isso está sendo proibido, está sendo proibido pela Promotoria Militar. A Promotoria Militar, toda vez que recebe essas informações, e hoje mesmo eu tive a oportunidade de receber uma informação que está tendo lá em Rondon do Pará, imediatamente manda instaurar uma enquete de Polícia Militar para apurar o fato. Então, o certo é a Polícia Militar só agir nesses casos, padre, mediante o cumprimento de uma ordem judicial depois de um planejamento. Por quê? Porque o juiz, ele quando desperde a ordem, ele não pode, ele não tem como interferir na forma como a ordem vai ser cumprida. Então, há todo um protocolo do Comando de Missões Especiais, é feito um estudo na área de inteligência, e aí voltamos a repetir a questão da importância, da necessidade da inteligência. Então, se faz um levantamento do local, se chama uma ambulância, enfim, para houver... A delegada poderia, a delegada quer comentar também alguma coisa nesse sentido? o que o promotor, ele fala, o caso está em apuração, e nós temos que ter toda a cautela. Agora, uma coisa que, só complementando o que o colega falou, tanto a sociedade civil quanto os órgãos de segurança, nós temos o mesmo objetivo, é chegar à justiça. de forma tranquila, de uma forma equilibrada, para que realmente ela seja feita. Infelizmente, especificamente da questão dos episódios que envolvem a questão do latifúndio, enfim, de fazendeiros, nós sabemos que, estruturalmente, nós temos uma estrutura injusta, em que a concentração de terra nesse estado, isso é histórico, nós tivemos, infelizmente, adorado os carajás e tantas outras lideranças que morreram por causa da luta pela terra. Então, para além de uma questão de polícia, é uma questão social. Então, quando não se fizer a reforma agrária, não se distribui equipadamente a terra, nós vamos ter problemas como esse. Então, não é um problema da polícia, é um problema social que tem que ser encarado. E uma coisa é certa. Mas também a polícia tem que fazer o trabalho dela. Fazer o trabalho dela bem, mas eu digo, antecipa, se é um problema social, nós temos a necessidade da reforma agrária que seja de forma pacífica. E a polícia tem que entrar no caso da consequência de um problema que é histórico, infelizmente. Temos dois minutos, dois minutinhos. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Eu queria fazer uma pergunta sobre o alto índice de letalidade. de... Padre Bruno, essa pergunta é um minuto. Um minuto é muito pouco. Então, o Romão do Brasil podia comentar e depois... Rapidinho, 30 segundos, doutor Alonso. Doutor Alonso. Doutor Alonso. No Brasil, nós estamos em um altíssimo índice de letalidade. 30 segundos, doutor Alonso. Tá, é rapidinho. Então, nós temos um alto índice de letalidade nesses casos porque nós temos uma sociedade injusta, uma sociedade, na minha opinião, altamente desigual. Então, esse grau de letalidade vai resultar justamente no poder também do meliante enfrentar a polícia. Então, enquanto nós não resolvemos uma questão de redução dessa desigualdade social, teremos esse enfrentamento sempre entre a polícia e o meliante. Mas quem morre também nem sempre é o meliante. A gente tem que considerar que as vítimas que morrem nesse confronto, nessa guerra, muitas pessoas... Geralmente, quem é o perfil de quem morre? É da periferia, é o negro... E o policial que morre também tem essa característica. Eu estou falando assim, de uma maneira geral como nós analisamos nos inquéritos, envolve realmente a situação... Mas existe também pessoas que não são humiliantes que são vítimas da polícia. Para além disso, o policial que morre também é fruto de todo esse processo de exclusão, de marginalização. No Rio de Janeiro, nós temos a polícia que mais mata, mas a polícia que mais morre. Que mais morre, é essa a questão. Delegada Silvia. Na verdade, é uma situação muito preocupante. Não só a questão da letalidade, do confronto em relação aos órgãos de segurança, mas a questão da morte como um todo. No geral. Os assassinatos no Brasil, você vê, é muito preocupante. É de guerra, né? Então, nós temos que realmente trabalhar a origem. E a origem também está na sociedade, né? Nós temos que estar repensando a estrutura social, a desigualdade social. E olha, padre, uma coisa que muito me choca é ver mortes por motivo fúteis, por nada, né? Muita violência doméstica, muita briga em bares, fora os outros tipos de crime que também nos preocupam. mas nós temos que procurar realmente nutrir, principalmente dentro dos lares, padre. Nós vivemos numa sociedade onde as crianças são violadas, uma sociedade doente, né? Então, a polícia, ela acaba trabalhando com o resultado de uma sociedade doente. Outros programas vão abordar essas outras questões que realmente são muitas questões extremamente preocupantes. E claro, que essa situação, a situação da violência, não se resolve apenas com medidas voltadas à segurança pública, mas as políticas sociais, as políticas de uma educação, creche, escola, centros para a juventude, enfim, depende de uma série de fatores absolutamente além, que vão além absolutamente das questões específicas de segurança, de segurança pública. Então, qual é o nosso anseio, qual é o nosso sonho sobre a nossa polícia para encerrarmos um pouco esse nosso programa? Uma mensagem de 10 segundos de casa. Na verdade, a mensagem, primeiro, agradecer o espaço por, principalmente, para, que abre para nós falarmos sobre sociedade, para nós falarmos sobre prevenção. Às vezes, os meios de comunicação abrem muito espaço, para a repressão e, às vezes, pouco espaço para a prevenção. Agradecer e também dizer das boas práticas. Nós temos um propósito que tem um trabalho diferenciado que merece saber o que está acontecendo lá. Pena que eu não consegui falar por causa do tempo que voa, mas cenas dos próximos capítulos. Teremos um outro programa. Certo? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Francisco, pelo espaço que a TV Ana nos deu para nos expormos as ideias fora dos treinamentos, tribunais, fora do âmbito estritamente formal, jurídico, enfim. Então, eu termino com a frase que eu comecei dizendo. Não há instituição que mais é responsável pela tutela dos direitos humanos como a polícia. Não há. Então, a polícia hoje, a polícia militar, por exemplo, é a única instituição presente em todos os 144 municípios do Estado e em demais localidades. Eu costumo dizer. Então, naquela cidade, às vezes, não tem um médico, não tem um promotor, não tem juiz, mas tem um policial. Você sempre vai ter um cabo e um soldado. E esse policial, ele faz um papel social de extrema importância nessa sociedade. Às vezes, ele faz até parto. Eu cansei de ver situações em que o policial militar, ele vai ser o parteiro, ele vai ser o psicólogo, ele vai ser... Então, não há instituição mais importante dentro do contexto dos direitos humanos como a polícia. Então, era o que eu tinha relatado. Então, nós estamos realmente terminando mais um programa, um assunto extremamente importante, candente, que, de uma certa maneira, faz parte do cotidiano de toda a população e entendermos que, de uma certa maneira, todos somos responsáveis e o Estado é também responsável para que haja um investimento na qualificação, na qualidade da nossa polícia e se entenda que a polícia é e deve ser cada vez mais uma polícia cidadã, mais próxima da população para que a própria população sinta, através do testemunho concreto da atuação diuturna das polícias, a população sinta que pode confiar e que a polícia faz parte do seu desejo de segurança. Nunca medo, porque o medo faz parte de alguma coisa que não está ainda funcionando em uma sociedade democrática que nós todos esperamos e sonhamos. Amado Brasil, promotor militar, muito obrigado pela sua presença, doutora Silvia Rego, muito obrigado mais uma vez. Nós queremos agradecer também a sua participação no Pensando Linha e até o próximo programa. da sua membriu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.